o o o o o o o o E aí Eu quero dizer que vai ser a cabeça Vamos ver com o que é que vai ser! Nessa vez eu vou dizer que vai ser a cabeça Na boca todo mundo eu entendo Mas vou dizer para que não se fizesse Você é o que ele deve dizer? Você é o que ele deve dizer Quem ele vai dizer para mim. Nós somos mais ou menos Nós somos puros e eu ainda não somos Podemos dizer para ir embora Ah não é bom? Vamos sair Njira? Njira? Tô, tô! Tô, tô! Yo, professor, você está aqui? Não, não é isso. O senhor não confia? Tem um barajá, eu posso fazer isso aqui? Não mas nem atrio. Como isso faz seu barajá? Não, não é isso aí? Tem um barajá. Isso, progresso! Isso é meu barajá? Você percebe que ele está no barajá? O que é que ele está fazendo? Não é isso. Eu vou dizer Gizze. Não sei se vai a gente contar no ar, mas não é verdade. Mas é um problema que a gente fala essa coisa, e o que virem é um país? Não sei se ela está aí mesmo? Não sei se ela quer dizer o que ela precisa. Não parece que ela vai pagar ali, não é? Agora quando não, é isso que ela vai pagar? Agora quando tenta derrubar a gente vai pagar com o dinheiro de mim, já é assim que uma mulher não vai pagar. Não sei se ela vai pagar a gente. Eu vou pegar aqui. Eu não sei se nós não morreria aqui, mas não sei se você não gostar. Pede no domingo, então eu vou sair com a cara. Sim, Jeff. Eu não sei se você. Você pode me ajudar a fazer essa pergunta. É o senhor que tu faz com a prender com a prefeito, que você não vai fazer isso. E aí? Como é que você está aqui? Ah, eu não sei. Eu não sei se que você está falando. Você está falando de uma pessoa com o dinheiro. Você está falando de uma pessoa com o dinheiro. Você não está falando de uma pessoa com uma pessoa. Muito obrigado.